O TBC Notícias desta quinta-feira começa com as investigações sobre a morte do secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Goianésia, Wilson da Cunha. O corpo dele foi encontrado com um tiro na cabeça, perto de Rianápolis. A polícia confirmou que o secretário Wilson Portilho da Cunha se matou. A investigação, em parceria com a Polícia Técnico-Científica, reuniu provas e indícios que levam ao motivo da morte do secretário de Desenvolvimento Econômico e Social de Goianésia. Todas as dinâmicas antes do seu desaparecimento, das testemunhas que nós ouvimos de ele ter desaparecido na segunda-feira, na segunda-feira à noite ele procurou alguns amigos para pegar essa arma que era dele, que estava em outro carro. A noite, posteriormente, ele teve um estabelecimento comercial, onde ele comprou a munição mais potente, e essa munição foi utilizada no fato. Em nenhum momento a gente achou que ele estava sofrendo qualquer tipo de ameaça, ninguém estava fazendo cárcere dele, em nenhum momento alguma pessoa foi vista com ele. Então, juntando essa parte, aí na quarta-feira que encontrou ele, a gente já tem testemunhas que viram ele sozinho sentado à beira do seu veículo. Segundo o delegado responsável pela investigação, a família do secretário confirmou à polícia que ele passava por problemas pessoais. A hipótese de suicídio já foi repassada aos familiares. Wilson foi dado como desaparecido na segunda-feira, depois de ter ido pescar com um amigo. O secretário foi visto pela última vez na terça-feira, por volta de 5 horas da tarde, comprando água em um supermercado em Goianésia. Na quarta, às 5 horas da manhã, ele respondeu a uma mensagem de texto do filho, e às 8 horas, o corpo foi encontrado. A polícia técnico-científica descarta a presença de uma segunda pessoa no local, onde aconteceu a morte. Pelo isolamento feito, na vistoria não encontramos nenhuma movimentação, sinais de luta corporal no interior do veículo e nem movimentação externa. Então, descarta a possibilidade de um segundo elemento ali naquela cena. O corpo do secretário foi encontrado às margens da GO 270 na saída para Rianápolis. Wilson estava ajoelhado do lado da porta do passageiro, com um tronco caído para dentro do veículo. A arma usada estava na mão da vítima. A partir da hora do exame da arma que encontramos na mão dele, na mão direita, ao abrirmos o tambor, encontramos ali 6 munições. Sendo que 5 delas estavam com a espoleta percutida e a carga deflagrada, e uma intacta. A posição que ele estava, o ângulo de disparo, a quantidade de sangue encontrada no interior do veículo, se ele tivesse sido alvejado fora do veículo para depois forjar aquela posição, encontraremos sangue fora do veículo. E não foram encontrados vestígios e possas de sangue fora do veículo, somente na parte onde ele repousou no interior, no assoalho do veículo. E não foram encontrados vestígios e possas de sangue fora do veículo.